Olá, amigo Webter Espectador, amiga Webter Espectadora da Altidia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, jornalismo maduro e necessário para o agro há sete anos no ar e interruptamente pela Altidia TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar sobre perspectivas da safra 22-23 de algodão, sob a temática o guarda-chuva do controle de pragas. Mas quem vai poder falar com propriedade sobre este assunto é o Roberto Rodrigues, executivo da Errara, uma das principais multinacionais do setor de proteção de cultivos. Roberto, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite e espero que nós conseguimos passar um pouco mais de informação do cenário agro, do cenário da cultura do algodão e esse cenário de pragas que é um forte alvo, um principal segmento dentro da cultura do algodão. Muito bem, meu caro. Bom, até a própria Abrapa, que é a entidade máxima do setor da cotonicultura nacional, divulgou novas estimativas para a safra 22-23 recentemente, até apontando um crescimento quase de 30%, na verdade 27% sobre essa safra agora. E dentro dessa temática aí do controle de pragas, da proteção de cultivos, o que deve ser feito para, de fato, esse potencial aí ser concretizado? Qual que é a tua análise aí como especialista? Tendência, né? Esse aumento, né, Ronaldo, você está correto, né? Esse ano o Brasil plantou cerca de 1,6 milhões de hectares, grande parte aí dessa área está no Mato Doce, o Mato Doce representa aí quase 80%, 1,1 e 300 mil hectares na Bahia, na região aí de Luiz Eduardo Magalhães, uma região que é um polo agrícola, né, região que tem uma alta produtividade e referência em relação ao manejo da cultura do algodão. Então, a tendência realmente é aumentar essa área, aumentar em cerca de 100 mil hectares e o segredo, né, é buscar produtividade, né, buscar uma rentabilidade, o mercado está sujeito em relação à oscilação de preço, né, o algodão, ele varia muito de acordo com o PIB, né, o PIB tem um fator muito influente dentro da precificação da cultura do algodão, mas independente de precificação, o produtor tem que buscar ter uma boa rentabilidade, né, e investir, investir em produtividade porque tendo uma alta produção mitiga o risco aí de baixos preços, né, então o segredo é sempre estar investindo com atenção, né, na cultura, uma cultura que nós comentamos, uma cultura diferente da soja, diferente do milho, uma cultura muito mais técnica, né, em relação à utilização de regulador de crescimento, utilização de nutrição de plantas, utilização de rotação de cultura, então são várias aí demandas que a cultura tem aí que o produtor precisa estar atento para avançar, né, e novamente, né, aumentar a produtividade investindo de forma adequada na cultura. Muito bem, e dentro dessa questão aí do controle de pragas, quais são, vamos dizer assim, os principais desafios hoje aí que o produtor vem enfrentando justamente nessa, na questão aí da labora de algodão? Boa pergunta, porque nos últimos anos, sempre foi o principal alvo na cultura do algodão Bicudo, Bicudo é uma praga muito importante para a cultura, você pega dados da Spark, né, Bahia chega a fazer 24, 25 aplicação de média para esse alvo, Mato Grosso 14, 15, só que tem anos que a pressão aumenta, o pessoal chega a fazer até mais, Bahia chega a fazer 35, 30, 32, Mato Grosso também chega perto desse índice, Então, hoje, o principal alvo, o principal praga da cultura ainda é o Bicudo, o Bicudo é uma praga bastante importante, ela inviabilizou o plantio de algodão em algumas regiões do país e o pessoal está conseguindo manejar de forma adequada, através da utilização de armadilhas e produtos. E um alvo que vem ganhando força também, uma praga nova, entre aspas, é o Acro. O Acro vem ganhando força em algumas regiões, em algumas regiões o pessoal já está fazendo 10, 12 aplicações para Acro, então é um alvo que vem ganhando força e tem poucos produtos hoje para manejar esse alvo. Bicudo também, então até recentemente a Ihara lançou um produto que é o Chaser, que é um produto que o foco principal é o Bicudo, mas ele tem ação e registro para o Bicudo, para Acro, para Pulgão e para Ramulária. É um produto que nós falamos, ele é uma carecida, ele é um inseticida, porque ele controla o Bicudo e o Pulgão e também ele é um fugicida, que tem o controle da Ramulária também, então é um produto que tem um amplo espectro de controle de vários alvos. Mas respondendo, finalizando a pergunta, o Bicudo ainda é o principal alvo da cultura, temos Pulgão, temos Trips e o Acro vem ganhando força, principalmente no Maduroso, na região da Bahia. Perfeito. A gente está passando por um momento, já faz um tempinho até, de efeitos do fenômeno climático chamado Laninha, que até vem provocando muita chuva nesse começo de primavera, praticamente por todo o país, e você citou um ponto aí, que as pragas acabaram inviabilizando a cultura do algodão em algumas regiões. A Laninha, enfim, essa umidade maior, isso pode dar uma incidência maior nessa próxima temporada? Tem alguma correlação direta? Tem sim. Na verdade, todas as pragas têm uma relação com o clima, com algumas pragas, com algumas doenças também. gostam de um período mais chuvoso, outras de um período mais século. Dando exemplo, o próprio Acro. O Acro é uma praga que não gosta de muita chuva. Então, quanto mais chuva, pior para ela. Mosca branca também. Mosca branca é uma praga importante na cultura do algodão também, na cultura da soja, e ela tem uma incidência maior em estiagem, quando falta chuva. Então, essa correlação é muito importante, até para preparar o produtor para fazer o manejo de forma adequada da cultura. Então, no ano mais seco, a tendência é que dê uma pressão um pouco maior de água, uma pressão um pouco maior de mosca branca, que são alvos, pragas que gostam de um período mais seco. Então, essa correlação é muito importante. Esse ano foi um ano seco em algumas regiões, principalmente a partir de março, abril, no Mato Grosso faltou chuva. Então, a pressão de agro acabou aumentando, mas a gente sempre fala, é melhor chover, ter uma chuva adequada, e o produtor fazer o manejo adequado das pragas, porque hoje temos bons produtos para manejar tanto o agro como o bicudo na cultura do algodão. E para a falta de chuva é um pouco mais complicado. A falta de chuva atinge toda a cultura e acaba incidindo na produtividade, na rentabilidade da cultura. Perfeito. E me conta uma coisa, meu caro. Você, como especialista na área de defensivos, agrícolas e tal, é inevitável te fazer uma pergunta. Estamos aqui num programa jornalítico. Como é que está justamente o desenvolvimento dessa questão, vamos dizer assim, de moléculas, vamos dizer, abre aspas, mais amigáveis ao meio ambiente? É um drive da agricultura hoje? É inevitável não se tratar desse assunto? Como é que está sendo a pesquisa e desenvolvimento nesse sentido? Boa pergunta, João Ronaldo. E é um tema muito importante e pertinente, porque a gente, a nossa missão, como engenheiros agrônomos, como empresas de defensivos, é passar a mensagem correta. A tendência do mercado é cada vez ter produtos mais seletivos. A gente viu nos últimos anos um aumento da quantidade de registro, mas isso é bom, porque são produtos mais modernos, produtos que têm uma tecnologia mais avançada e mais seletivos ao meio ambiente. Dando, por exemplo, até citando o exemplo da Papihara. A Ihara lançou um produto chamado Sonda, da cultura do milho. A atrazina é um produto que está sendo proibido na Europa por causa da possível contaminação do lençol freático. Já foi proibido há dois anos atrás na Europa. E a tendência é que no Brasil, nos próximos anos, seja proibido também. O que a Ihara fez? Ela antecipou. Ela lançou um produto chamado Sonda, que substitui a atrazina, não tem contaminação do lençol freático. É um produto mais eficiente em relação ao controle de plantas daninhas, principalmente capim, pé de galinha no Mato Grosso. e uma dosagem menor. Em vez de trabalhar com um litro, vai trabalhar com 100% da atrazina, vai trabalhar com 60%. Então, menos embalagem. Então, isso é uma ação que a Ihara está fazendo, mas não só a Ihara. Todas as empresas estão lançando produtos mais seletivos ao meio ambiente, produtos que têm uma menor contaminação e normalmente esses produtos são mais eficientes também. Então, é uma tendência. E todo o processo para lançar um produto é um processo bastante demorado. É cerca de 10 anos, 12 anos, para lançar um produto químico. Então, são feitos diversos testes, meio ambiente, contaminação humana, animal, para verificar se esse produto está causando algum dano ao meio ambiente e ao humano. Então, a tendência do mercado é cada vez ter produtos mais seletivos ao meio ambiente. E outro segmento que a Ihara está entrando muito forte é o segmento de biológicos. recentemente lançamos um produto para controlar a ferrugem asiática na cultura da soja, que é um produto biológico chamado Romeu. Então, é uma tendência também a aumentar a quantidade de utilização de produtos biológicos para ajudar o produto químico a ter uma sobrevida e diminuir os casos de resistência também. Muito bem. E o quão é importante, Roberto, essa questão da tropicalização de tecnologias, enfim, para o agronacional, diferenciando-se, obviamente, na agricultura europeia, estadunidense, que é um clima temperado, qual é a importância de ter, de fato, uma pesquisa em desenvolvimento no Brasil, que, enfim, esteja adequada das nossas características de clima, solo, como é que está funcionando isso dentro da Ihara? Boa pergunta também. O Brasil é um país abençoado. É um país do mundo que a gente consegue fazer praticamente três culturas dentro da mesma região, da mesma fazenda. Então, é um país que o clima favorece muito. Então, a gente sempre fala, não tem um setor do mercado brasileiro que é tão efetivo como o agro. O agro, nos últimos anos, ele vem aumentando consideravelmente a produção, a produtividade, dentro praticamente da mesma área. A área agrícola está ficando, aumentando um pouco, em relação ao que vem aumentando em relação à produção. Então, isso reflete no aumento da produtividade. Então, isso nos proporciona, várias regiões, por exemplo, no Mato Grosso, o produtor planta a soja, planta milho na sequência e depois vem com feijão, por exemplo, no pivô. Não tem nenhum país do mundo que o produtor consegue fazer isso. Então, é uma vantagem competitiva que a gente tem. E a outra vantagem é o investimento em tecnologia. O produtor está atento à tecnologia, ele está investindo mais em aplicação via drone, produtos mais seletivos, produtos mais modernos, monitoramento do clima, maquinário sem necessidade de ter uma pessoa operando. Então, são vários investimentos que o produtor está fazendo e juntando com a condição climática favorável do Brasil. O Brasil já representa 20% do fornecimento de alimento para o mundo. 20% da população é alimentada pelo Brasil. Em várias culturas, o Brasil é o primeiro ou o segundo produtor e exportador. E a tendência, pensando até para o futuro, é o Brasil ter uma representação muito maior em relação a essa percentagem crescer. Eu falo fazendo o certo. Muitas vezes a gente vê uma crítica muito forte ao agronegócio, mas a gente vê que todos os segmentos, há exceções. Hoje, o agro é um segmento moderno, um segmento que vem investindo em tecnologia, vem investindo em produtividade e fazendo o certo. Cuidando da preservação ambiental, no mínimo, hoje, todas as fazendas do Brasil têm 20% da área preservada. Na Amazônia, 80%. Então, a legislação ambiental brasileira é uma legislação muito rígida também, que permite esse avanço que o produtor está tendo na exportação e na tecnologia. muito bem. E agora, falando um pouco mais especificamente sobre novas áreas, vamos dizer assim, novas fronteiras para o algodão, a gente, fazendo um efeito comparativo, a gente tem observado, por exemplo, no trigo, uma expansão para outras regiões, saindo do sul, avançando um pouco pelo cerrado também, até no Ceará, já vi questão de trigo e tudo. Como é que você vê, é possível diminuir um pouco essa concentração do algodão muito no oeste da Bahia e no Mato Grosso? Dá para ir para outras áreas também? Tem, sim. Na região do Piauí já tem muitos produtores avançando, Cacultura, Maranhão também. Então, é importante avançar em outras áreas, até pensando também em diminuir a pressão do bicuro. O bicuro é uma praga importante, como comentei, é uma praga que causa dano. Então, nessas áreas novas, a tendência é que tem uma pressão um pouco menor. O grande cerrado do bicuro, falando um pouco mais tecnicamente, é destruição da tigüera e monitoramento, que é uma fonte de inóculo, de pressão da doença para a safra seguinte, da doença da praga para a safra seguinte. Então, é importante fazer esse monitoramento. Mas, tem possibilidade de estar ocorrendo expansão para algumas regiões, como Maranhão, Piauí. No Triângulo Mineiro, já plantou bastante algodão também em Minas. Então, pode voltar a plantar também, porque é uma cultura que, em algumas regiões, por exemplo, no Mato Grosso, 87% do algodão é safrinha. Ele vem na sequência da soja. Já é diferente da Bahia, onde grande parte do algodão é o algodão safra, que é uma única cultura que é plantada. Já no Mato Grosso, que é a maior área, que é 1.1 milhões de hectares, esse algodão, praticamente, quase todo ele safrinha, 87%. Muito bem, meu caro. Já é grande bordão, já vamos do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto. Se você quiser deixar algum contato respectivo teu ou institucionais da IHARA, o espaço está aberto. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Acho que é importante ter essa conversa para nós passarmos o cenário do agro brasileiro. O agro é um agro forte, é um agro moderno, um agro inteligente. O produtor sabe que para exportar, para aumentar a exportação, o nível de exigência cada vez está sendo maior. Então, ele precisa fazer a coisa certa, investir em tecnologia, investir em preservação, investir no meio ambiente. E a IHARA está junto com o produtor. Esse ano, a IHARA completou 57 anos. A IHARA é uma empresa brasileira, é a atuação dela só no Brasil. Então, é uma empresa que a ação dela, a atuação dela é só no Brasil. E tem os acionistas japoneses que produzem moléculas químicas e vivemos na agricultura. Nós sempre falamos, se o produtor está bem, nós estamos bem, porque o nosso foco é levar informação, levar tecnologia, levar produtos de qualidade para o produtor, porque o produtor precisa ter uma boa rentabilidade para estar conseguindo avançar no agronegócio brasileiro. Obrigado pela oportunidade e qualquer necessidade estou à disposição, tá bom? Muito bem, meu caro. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV na internet do jornalista Alberto Luquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.